Música O que é a energia escalar? É uma energia que permeia todo o universo? O Reich falava do orgone, daquela energia cósmica que o homem tem que... É a mesma coisa? O que é a energia escalar? Eu acho que são termos para a mesma coisa. A energia escalar é aquilo que os chineses falavam de energia vital de cada ser. É a energia que você capta do indivíduo e você pode medir isso com aparelhos. São os dois únicos aparelhos no Brasil que permite. Existe já na Europa, na Finlândia, um aparelhinho que consegue captar a energia escalar. Porque os outros aparelhos que nós temos para medir a eletricidade, a eletricidade ou se não magnetismo, eles são vetoriais. E a energia escalar, ela sempre existiu. Desde que existe o mundo, sempre existiu energia escalar. Apesar dela ser desconfiada em 1865, foi desconfiada. Mas quem desenvolveu-a de maneira completa é o que chama-se hoje o pai da energia escalar, que foi Nikola Tesla. O Tesla. Foi ele que, o grande Tesla, que foi quem, é o pai da energia escalar. Ele foi quem experimentalmente mostrou a presença da existência da energia escalar. A energia escalar, ela está no ar. Ela é estática. Porque ela é desenvolvida por duas energias, uma girando no sentido horário e outra girando no sentido anti-horário. De tal maneira que essas duas partículas, elas se anulam. Mas ela está no ar. Mas ela está no ar.